A CIDADE NO BRASIL Coitado do bicho já nesta bruxa, tens a certeza de que está a humildade? É hora de o abrir ao meio, já chega de Pantaleiro! O porco é especial, um número de caráter animal, no capítio animal, no capítio animal. Mas se o porco é especial, um número de caráter animal, no capítio animal, no capítio animal, no capítio animal. É hora de o matar os homogos, tens o poder para sobreviver, tens o bichinho bem pequeno, vê-lo morrer a dormir sozinho. Já há pouco, já não te tripa, parece o fato de um canadão, pelo por fora, nada por dentro, e tu comes o resto de metal. O porco é especial, um número de caráter animal, no capítio animal, no capítio animal, no capítio animal. O porco é especial, um número de caráter animal, no capítio animal, no capítio animal. O porco é especial, um número de caráter animal, no capítio animal, no capítio animal. O porco é especial, um número de caráter animal, no capítio animal, no capítio animal. O porco é especial, um número de caráter animal, no capítio animal, no capítio animal. O porco é especial, um número de caráter animal, no capítio animal, no capítio animal. O porco é especial, um número de caráter animal, no capítio animal, no capítio animal. O porco é especial, um número de caráter animal, no capítio animal, no capítio animal. Existeu, animal, atribuidável futebol.